Música No seguimento da construção de dispositivos para a representação de números racionais não negativos, inspirado no modelo semelhante partilhado por Ricardo Oliveira, prof. DA da EBS Tomás de Borba no ano relativo de 2016-2017, da autoria da professora titular Ana Cristina Silva da EB1JI de São Parto Lumeu, surgiu este dispositivo ao qual demos o nome de Estendal das Frações, uma vez que pudemos estender e organizar as frações como numa reta numérica. Este recurso permite explorar o conceito de fração, explorar frações próprias e frações que representam a unidade, identificar frações equivalentes, comparar frações. Para explorar o conceito de fração em que o todo, ou seja, a unidade, está dividido em partes iguais, o denominador representa o número de partes em que o todo foi dividido e o numerador, o número dessas partes que se pretende considerar. O professor deverá selecionar um modelo, uma tira que represente o segmento de reta entre 0 e 1, dividido num determinado número de segmentos iguais, e pedir ao aluno para identificar o número de partes em que o todo foi dividido. De seguida, selecione um ponto do segmento de reta e pede ao aluno que identifique a fração correspondente. O aluno deverá afixar o cartão com essa fração junto à posição selecionada. Inversamente, o professor pode apresentar um cartão com uma fração com o mesmo denominador e solicitar ao aluno para afixar o cartão no ponto correspondente da tira segmento. Sugere-se a seguinte exploração para proporcionar ao aluno a descoberta e construção dos conceitos de fração própria e de fração que representa a unidade. O professor pode começar por apresentar ao aluno um cartão com uma fração. Este, lê a fração apresentada pelo professor, em seguida, seleciona a tira correspondente, a tira que estiver dividida num número de partes iguais que corresponda ao denominador da fração, afixe a tira no estendal e coloque o cartão com a fração no ponto do segmento de reta correspondente. Em seguida, o aluno vai tirando de forma aleatória os restantes cartões com frações com o mesmo denominador, mas numeradores diferentes. Por exemplo, um quinto, dois quintos, três quintos, quatro quintos e cinco quintos. Faz a leitura das frações e coloca os cartões na tira, nas posições correspondentes. Discutados todos os cartões, são identificadas as frações cujo numerador é menor do que o denominador, um quinto, dois quintos, três quintos e quatro quintos, ou seja, as frações próprias, e a fração cujo numerador é igual ao denominador, cinco quintos, ou seja, a fração que representa a unidade. No seguimento da descoberta e construção dos conceitos de fração própria e de fração que representa a unidade, o professor coloca uma nova tira no estendal. Deve escolher uma tira dividida num número diferente de partes iguais. Selecione um ponto do segmento de reta correspondente e pede ao aluno para fixar nesse ponto o cartão com a fração que lhe corresponda, fazendo a leitura da mesma. Em seguida, O aluno vai tirando de forma aleatória os restantes cartões com frações com o mesmo denominador, mas numeradores diferentes. Faz a leitura das frações e coloca os cartões na tira, nas posições correspondentes. É solicitado novamente ao aluno para identificar as frações próprias e as frações que representam a unidade. Para proporcionar ao aluno a identificação de frações equivalentes, o professor poderá fixar no dispositivo estendal das frações, por exemplo, as tiras divididas em duas, quatro e oito partes iguais. De seguida, pede ao aluno que afixe nos pontos médios dos três segmentos de reta os cartões com as frações correspondentes. Neste caso, o meio, dois quartos e quatro oitavos. Desta forma, o aluno é conhecido à constatação de que os pontos se encontram alinhados, isto é, se deslocar as diferentes tiras e as justa por, verificará que os pontos assinalados são coincidentes, concluindo que as três frações representam a mesma quantidade, a mesma porção do tudo, sendo, portanto, frações equivalentes. O professor poderá colocar à disposição dos alunos outros conjuntos de tiras para que, por manipulação, este possa descobrir mais frações equivalentes, por exemplo, um terço, dois sextos, três nonos, o, um meio, três sextos, cinco décimos. Este dispositivo permite ainda explorar a comparação de frações de uma forma apelativa e concreta. O professor deve começar por colocar uma questão tal como o João comeu três sextos de um chocolate e a sua irmã comeu dois quintos de outro chocolate igual. Quem comeu uma maior quantidade de chocolate? O aluno fixa no estandal as duas tiras que lhe permitem assinalar cada uma das frações apresentadas. Uma tira dividida em seis segmentos iguais e outra dividida em cinco segmentos iguais. E, em seguida, pode confirmar visualmente que três sextos é maior do que dois quintos. logo, o João comeu uma quantidade maior de chocolate. Este dispositivo construído em madeira possibilita uma abordagem concreta que proporciona uma melhor compreensão da representação de frações na rádio numérica. E, em seguida,